E aí galera, beleza? Então nós estamos aí no início desse projeto Brasil Velejador, essa expedição aí para levar a cultura náutica para outros lugares e a gente passou, a primeira parada foi São Francisco do Sul e eu não podia deixar de dar uma conferida lá no Museu do Mar. Foi uma pena que esse início aí estava muito corrido, eu acabei não tendo o tempo que eu gostaria para ter visitado o museu. O pessoal lá, a direção do museu, eles foram muito receptivos, permitiram que eu filmasse lá dentro, tirasse fotos e tal, para fazer um vídeo de divulgação. Então eu acabei tendo pouquinhas horas, já estava no final do dia, a luz já não estava muito boa, eu filmei com o celular mesmo e fiz um passeio lá por dentro, registrei algumas coisas e quero compartilhar com vocês, porque é uma coisa que realmente vale a pena. Tá bom? Vamos lá então? Então aqui tem uma sessão de miniaturas espetaculares, muito bacana. Isso é de um artista aqui, é do Luiz Lauro Pereira Júnior, é espetacular o trabalho dele. Então tem várias embarcações aqui, essa aqui é uma nave grega, a remo. Aqui é uma nave egípcia, aqui já tem uma vela em formato retangular. Aqui é uma galera assíria também com essa vela. Então essa vela foi uma das primeiras que surgiram, que se chamava vela redonda, depois foi usada nas naus e caravelas. Então tem um outro... Isso aqui era da região que é a Alemanha hoje, também com essa vela redonda. E aqui tem uma embarcação bergantim com essas velas então chamadas de redondas, mas na verdade são quadradas ou retangulares. E aqui aparece a nossa vela latina. Essa aqui é uma caravela portuguesa, semelhante àquela da frota que veio no descobrimento. Então essa vela latina aqui, depois a gente vai ver outros barcos que tem essa vela, que foi um marco nas grandes navegações. Aqui a gente tem as duas reproduções, duas miniaturas das caravelas, de duas das três caravelas da esquadra do descobrimento da América, com o Cristóvão Colombo. É a Nina e a Pinta. Então percebam que a Nina tem duas velas redondas, ou quadradas, e atrás ela tem um mastro de mezena com uma vela latina pequenininha. Já a caravela Pinta, ela já é com uma vela principal do tipo latina. Então a gente já pode ver, por exemplo, que essa caravela Pinta, ela já conseguia navegar um pouco mais contra o vento em relação à Nina, que só podia navegar a favor do vento com essas velas aqui. Só popa, vento de alheta. Aqui tem outra miniatura de uma embarcação aqui da Bahia, típica da Bahia, lindíssima, que é a canoa Ilusão. Olha só as duas velas latinas, imensas. E a canoa é feita num tronco só, esculpida no tronco. E essa é considerada a rainha das canoas brasileiras. E mais adiante, aqui no museu, a gente vai ver um exemplar dela ainda preservado. Vamos lá? Então, essa embarcação aqui, essa miniatura, é de um lagosteiro americano. Olha que interessante esse casco. Olha, ele é o precursor dos veleiros do início do século XX. E essa armação aqui, esse sistema de mastriação, se chama slup também. Só que é um slup com essa vela aqui, com aquela haste ali, que se chama carangueja ou espicha. Então, essa vela aqui, essa vela mestra, ela é uma vela quadrada, é uma vela quadrangular, né? De quatro lados e não triangular. Então, essa aqui é a precursora da vela mestra triangular, tá? Mas até hoje, existem muitos veleiros, inclusive projetos, com essa espicha, né? Ou com essa carangueja. E essa carangueja se chama, em inglês, gaff. Então, esse tipo de mastriação se chama gaff rig, né? Que é um slup, né? Slup por quê? Porque é um mastro com duas velas. A vela triangular de proa, né? A jib, ou jib, e a vela mestra. Esse aqui é um dos meus sistemas de mastriação favoritos, que é o junco chinês. Olha aqui um exemplar, ó. Uma miniatura lindíssima. Pena que tá sem o pano da vela, né? Mas dá pra ver ali, ó, as talas que formam ali a estrutura da vela. Então, essa mastriação de junco chinês, tá sendo reutilizada agora por muitos velejadores de cruzeiro. Porque ela tem uma série de vantagens pra vela de cruzeiro. Eu vou num determinado momento, eu vou abordar especificamente aqui, essa vela de junco, chamado de junk rig. Aqui a gente tem uma miniatura de uma skuna. Pera aí, deixa eu mostrar melhor aqui por causa do reflexo do sol. Aí, ó. Então, isso aqui é uma skuna. Skuna, que é chamado de schooner, em inglês, né? É uma embarcação que tem dois mastros, tá? Sendo que o mastro da frente, ele é um pouquinho maior do que o mastro de trás. Essa é a skuna. E nesse caso, além de skuna, ela também tem uma outra classificação, esse barco. Que é um cutter. Cutter significa que ele tem duas velas de proa. Esse salão aqui, tem várias maquetes e miniaturas. Tem muita coisa. Tem que passar um dia inteiro aqui, pelo menos, pra poder ver tudo, assim, com mais atenção. Fazer uma visita legal, né? Então, a gente vai continuar. No outro salão aqui, tem umas miniaturas de barcos pesqueiros, um pouco mais modernos. Esse aqui já é um outro artista aqui, é o Enio, tem a história dele aqui. Impressionante o trabalho desses artesãos aqui. Muito lindo. Agora a gente vai adiante lá, onde tem os exemplares das embarcações brasileiras. Vamos lá. Aqui a gente está no salão, onde tem as canoas. E aqui tem, nesse canto, aqui tem as canoas esculpidas em troncos de árvore. É um trabalho impressionante. E aí tem uma aqui que é especial, que é a rainha das canoas, que é essa aqui, que é a canoa ilusão. Olha o tamanho, o comprimento dela aqui. Ela deve ter mais de 10 metros, aqui deve ter uns 12 metros, feita num tronco só. E duas velas, olha só o tamanho das velas. Duas velas latinas, imensas, como estava naquela maquetezinha. Então essa aqui é a verga da primeira. E logo atrás tem a segunda aqui. E aqui o mastro da frente e o mastro de trás. Aqui está onde o mastro fica preso, que é a enora. E eu fico pensando, imaginando aqui, pela quantidade de vela aqui, que eles deviam ter bastante dificuldade para navegar com aqueles ventos do litoral da Bahia. Eu vou me afastar aqui para a gente poder ver ela inteira. Olha lá, o tamanho. Realmente uma embarcação impressionante. E tem uma coisa muito interessante aqui. Isso foi adaptado um pouco depois, pelo que eu li ali na história. que é isso aqui, que é uma bolina. Essa bolina aqui, ela desce e levanta. E esse tipo de bolina externa vem das embarcações holandesas. Eles já usavam essa solução para não derivar. Já há muito tempo, na Europa, naquela região lá, que era muito rasa. Então isso é uma solução muito interessante. E tem alguns projetos, inclusive, mais novos, que resgatam essa tecnologia, vamos dizer assim. Agora a gente está aqui no Salão das Baleeiras. Então esse barco é incrível, que eu tenho muito contato por ter morado quase 30 anos ali na região de Florianópolis. Então aqui tem um exemplar da baleeira, que é uma embarcação que foi trazida pelos portugueses, pelos rossorianos. Aqui tem uma... que mostra a construção, um estágio de construção com o cavername. Então esse cavername aqui é feito numa peça só de madeira recortada. e tem que recortar esses dentes aqui, que são recortados para as tábuas do costado, se chama trincado, esse tipo de costado, para elas encaixarem aqui. E tudo começa com a parte de dentro lá, com a quilha. Então essa peça principal ali é a quilha e essa peça de madeira curvada aqui se chama roda de leme. Desculpa, roda de proa, né? Então tem a roda de proa e a roda de popa, que é presa na quilha e depois eles começam a prender os cavernames para depois, esse aqui se não me engano se chama tricanis, essa verga aqui. E depois eles vão curvando as tábuas, sobrepondo elas, fazendo esse costado trincado, como se chama. Aqui aparecem algumas ferramentas aqui da marcenaria, como é que era feito, né? E os mestres construtores de baleeira já tem pouquíssimos vivos ainda, né? É uma coisa que está se perdendo, né? É uma tradição aí que corre o risco de ficar extinta. Agora a gente está na sala das jangadas. Oh, que maravilha, hein? As jangadas são lindas, né? É a cara do nordeste brasileiro. E as jangadas são embarcações genuinamente brasileiras. Então tem diversos tipos, né? Elas vão desde uma jangada mais simples, como essa aqui, ó. Que são troncos amarrados, né? Toda amarrada. Até um casco mais sofisticado, como esse aqui, tá? Que tem um fundo bem hidrodinâmico. E o aparelho félico, né? Também é bem sofisticado. Essas embarcações, elas são muito comuns no nordeste brasileiro. E os pescadores saem com essas jangadas para o mar aberto mesmo. Ou seja, são barcos muito marinheiros. E representam, assim, um patrimônio cultural incrível. É uma coisa que a gente tem que preservar mesmo. E agora a gente está na sala Amir Klink. Então, tem aqui duas miniaturas aqui, ó. Do IAT e do Paraty 2, que é o veleiro atual do Amir Klink. De 96 pés com essa mastriação moderníssima que se chama Aero Rig. Aero Rig realmente é uma evolução da mastriação, né? É claro que envolve materiais muito resistentes. Então, não é uma mastriação, assim, popular, barata. Mas, realmente, é uma coisa bem sofisticada para a vela de cruzeiro de alto nível, assim. É muito legal. E aqui está uma réplica, né, do IAT, que é o barco que o Amir Klink atravessou o Atlântico a remo, tá? Isso é uma réplica, mas muito bem feita, assim. Muito interessante para entender, para ver como é que ele solucionou, né, os problemas que ele tinha. Aqui, ó, a forqueta do leme, por exemplo, ó, muito robusta, né? Então, ele não podia se dar ao luxo de que quebrasse alguma coisa, né? Tudo tinha que funcionar muito bem até o final, né? Então, foi um projeto muito bem feito e que teve sucesso, né? Agora, tem uma salinha aqui, que está em manutenção, mas a gente vai dar uma espiadinha. Então, aqui, a última sala da exposição é a sala Maranhão. Pena que ela está interditada. Mas ali, não ultrapasse o limite, então não vamos ultrapassar, né? Mas, essa sala deve ser muito legal, ó. Ali, não dá para ver o cartaz. Tem uma embarcação, um cartaz ali e tem a embarcação lá dentro, que eu já dei uma espiadinha aqui, que é o Kuter do Maranhão, ou Kuter, né? O que seria a pronúncia certa, que é um barco incrível, impressionante. Eu fiquei muito impressionado quando eu visitei São Luís e fui até a ilha de Alcântara. Eu vi, faz uns 12, 13 anos atrás, e eu vi essa embarcação, a vela, navegando mesmo, e eu fiquei impressionado, assim, eu achei espetacular. Eu vou ver se eu acho a foto para botar aqui no vídeo. E esse ano a gente recebeu um convite da Poliene, da Associação de Vela e Esportes Náuticos do Maranhão, para a gente fazer um treinamento com os instrutores lá no final do ano. Vai ser entre novembro e dezembro. E aí a gente vai conhecer melhor toda essa história das embarcações do Maranhão. Eu estou muito empolgado com isso, tá? E aí, lógico, a gente vai fazer um material também para vocês acompanharem. Beleza, pessoal? Valeu, então. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer o Museu do Mar aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina, vale a pena, é sensacional. Quem gosta do mar, quem ama mar, vela, essas coisas, não pode perder. Valeu, gente. Grande abraço aí. E bons ventos. 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 Beijão.